Papo Furado Cinema no ar. Eu vou fazer o seguinte, eu tô aqui parecido com o Clark Kent. Se eu tirar os óculos, eu viro quem? Superman. O Superman. O Homem de Atoque. Vamos falar sobre isso. Opa! Papo Furado Cinema, né? Eu me transformei aqui no Superman. Não sei se tá dando, né? A gente tá nas alturas aqui, né? A gente tá gravando hoje, ó. Será que alguém tá dando pra perceber que nós estamos voando? Cidade tá aqui atrás da gente. A gente, ó, gravamos nas alturas. Vamos falar hoje do Superman, pegando mais aquela parte clássica ali do Christopher Reeve. Mas, inegavelmente, o Superman, o filme de 1978, ele realmente marcou a nossa infância, né? Ah, foi. A ideia, né, foi quando eram os 40 anos do super-herói. Ah, é? Foi? Em 78. Em 78, o super-herói que voltou aos 40 anos. Foi, ele... O Superman nasceu em 1938, então. Então, eles resolveram, então, comemorar fazendo, na época, talvez o maior longa-metragem já feito sobre o Superman. Mostrou a origem, né, o pai dele interpretado pelo Marlon Brando, que ele falou sem êxito, né, que o planeta explodir. Ele é despachado no foguete pra Terra, onde ele é adotado pela família Kent. O pai adotivo é interpretado pelo Glyn Fogelman. Cara, uma vez a mãe falou isso com a gente, que o filme, esse primeiro do Superman, ele foi, cara, você que entende muito mais do que eu, tem quem? Ele falou que era um super-elenco, o Gene Hackman. O Marlon Brando. O Glyn Ford. O Glyn Ford, o Tere Stemp, que é o General Zod. E o Watts, ele também era famoso. O Ned Beat que morreu recentemente. O Ned Beat também. Então, reuniu-se ali um grande elenco. Um super-elenco. Olha, uma revelação. Ele foi o único ator que interpretou o Superman e outros personagens simultâneos. Igual em um lugar da passada, no Samurai in Time. Não, o Samurai in Time, né, o homônimo aí de um clássico do Iron Maiden, né? Então, você acha, eu acho, que o Christopher Reeve foi o maior super-homem de todos os tempos? Na minha opinião, foi. Eu acho também. Ele tinha ali, ele era, digamos ali, ele tinha um biotipo ideal para fazer o Superman, né? Ah, sim, sim. É, ele meio que teve uma boa personalidade. Ele era o Superman e foi um jornalista, Clark Kent. É, ele era aquele cara lá apaixonado pela Lois Lane, né? E ele era meio atrapalhado, né? Sem dúvida, é. Aqui, eu lembro, vamos passar, já falando do Superman 2, a aventura continua, que eles foram, eles foram produzidos de maneira contínua, né? Foram, foram. Não teve pausa um com o outro, né? Eles fizeram o primeiro já pensando no segundo. Olha, foi o longa que ele revela para a Lois Lane que ele era o Superman, porque ele se declarou apaixonado por ela. Você lembra, com certeza você vai lembrar, que a gente estava vendo esse filme no cinema, depois a gente chegou em casa comentando, né? O nosso tio, né? O Harold, ele comentou com a gente que isso deu um tom de heresia, né? Ele achou sem graça. Que jamais, ele acompanhava as revistas em quadrinho, né? É. Então ele falou que aquilo jamais tinha acontecido, né? Nos 40 anos do Superman, ele se revelar para a Lois, né? Ele falou uma vez comigo que antes de eu nascer, ele acompanhava a matinê que tinha de fora no Cinema Palace, que nem existe mais, ele não perdia. Cara, e você acabou me contando, né? Você percebeu no final do filme do Superman 2, ele já havia se revelado lá para a Lois, que ele era o Clark Kent e o Superman eram a mesma pessoa. Mas numa das cenas finais, ele ali meio que hipnotiza a Lois e ele parece que ele faz ela esquecer de tudo, né? É, dá essa impressão. Em se tratando do Superman 2, ele aventura o tempo todo, logo de cara, né? Tem aquela sequência na Torre Eiffel, né? Que ele impede a explosão. É verdade. Você lembra aquele DVD, aquele DVD extra do Superman 2? Como é que tudo, quase tudo, ou grande parte ali das cenas em Metrópole, foram feitos de maquete, né, cara? Hoje em dia é uma coisa inimaginável, né? Tá. Engraçado que nesses comentários do diretor, teve uma coisa simples que eu gravei. Naquela cena do enterro do pai adotivo do Clark Kent, interpretador do Glymphorce, Isso no primeiro, né? Agora falando do primeiro, agora. Do primeiro. Eles tiveram que gravar um cemitério numa cidade do Canadá, que foi difícil achar um cemitério, assim, afastado, assim, porque aqui ele morava em Ismael Vila. No Kansas, né? Ele morava em Ismael Vila, no Kansas. Então, na época, nos Estados Unidos nem tinha mais aquele cemitério interior, né? Eles tiveram que fazer essa locação no Canadá. Eles tiveram que atravessar a fronteira, né? Então o Canadá, ele foi bem participativo, porque tem a cena onde ele se revela para Lois. No Niagara era falso. Na fronteira, né? Na fronteira do Niagara. Cara, então, aí passaram-se três anos e teve o Superman 3. O que você achou desse andamento que teve a adição ali daquele ator, o comediante... Richard Pryce. Que já era um ator muito famoso de comédia nos Estados Unidos, né? O terceiro foi bem voltado para a comédia com a presença do Richard Pryce. Para alguns críticos, houve até uma mudança no elenco, que foi o único que o Alex Luthor não participou. Entendi. Interpretado pelo... E a Lois tem uma participação pequena e ele flerta, né? O Clark com aquela ruiva, né? Com amor. Uma paixão platônica que ele tinha em Ismael Vila, né? Sem dúvida. Ele voltou lá em Ismael Vila e tudo. É... Seria Lana, né? Lana, exatamente. Falando em do Superman 3, teve uma cena marcante que eles fazem quase uma propaganda do Atari, que era um videogame que estava muito divulgado na época, né? Você não conhece o Atari nos anos 80, né? Ah, sim, sim. E... E nessa... Nesse cartucho do Atari, né? Eles querem justamente destruir o Superman. O Richard Pryor, né? Ele entra como sendo um programador de... Ele recebe um pampleto, né? Seja programador de computador e fique rico, né? Foi lá que ele fez a confusão toda, né? Foi, foi. E teve uma clonagem do Superman, que foi o único mostrado nos quatro longas. É verdade. Então vamos lá. Eu como fã do Superman, do Christopher Reeve, os dois primeiros pra mim foram um dos melhores filmes que eu já vi na vida. O de 83 eu já achei mais fraco. Aí entra esse de 87, que é o famoso Em Busca da Paz. Discorre aí desse filme de 87. Ali, mais fraco de todos. A ideia foi acabar com o ensalamento nuclear, mas cai no ouvido do Lex Luthor e distorce tudo. Até os críticos acharam os efeitos muito precários. Os anos se passaram, o Christopher Reeve, ele não fez mais o Superman. E em 95, infelizmente, ele pegou o acidente. O Martin falou aí, né? Sobre isso, né? E infelizmente tornou-se tetraplédico e veio a falecer em 2004, né? Deixando aí essa... Eu lembro que no dia, infelizmente, que ele nos deixou, reprisou na Globo Aberta o Superman 2. Exatamente. Aí tiveram as voltas, né? Vamos falar rapidamente que aqui a gente dá mais moral pros anos 70. Acho que em 2003, 2002, se eu tiver errado aí alguém me corrija, teve o Superman O Retorno com o Brandon Roach. Eu não sei assim se pronuncia. Eu não gostei muito. Também deixou a desejar. Isso. Então, quem gostou, beleza. Aí, já teve, eu não lembro o ano, foi em 2013 ou 2014, o Homem de Aço com o Henry Cavill. Que esse Homem de Aço, eu já gostei. Eu gostei. Eu achei que o Henry Cavill foi um bom Superman. Ele não é o Christopher Reeve. Ele mandou bem. O que você acha? Eu achei bom. Eu vi em DVD. E teve um que você assistiu no cinema, até com o Bruninho. Ah, foi. O Batman v Superman. Aí, eu já acho que se perde um pouco. Eu cheguei até a comentar com o Marquinhos um dia, que eu conversei com ele. Eu acho que os heróis agora estão meio tristes. Eu acho que antigamente os heróis, eles eram mais alegres. Enfim, isso aí já é uma outra história. Mas eu gosto do Henry Cavill, o Homem de Aço. Eu achei que teve ali a junção do 1 e o 2. Eles teve, apesar das histórias terem uma certa diferença entre si. Mas eu gostei do Henry Cavill fazendo o papel do Superman. E agora também teve a Liga da Justiça, que ele mandou bem. Mas aqui a gente quer prestar mesmo uma homenagem ao saudoso Christopher Reeve, né? Que a gente acompanhou tanto, né? A gente também não pode deixar de prestar homenagem à eterna Lois Lane, a Margot Kidder, né, cara? Sim. Cara, a gente ficou roendo as unhas, principalmente com aquela cena do helicóptero, né, cara? Ah, é, ué? Ela mandou bem demais, né, cara? Pô, fala um filme aí... Do terremoto também, é. Ah, do terremoto. Pô, fala um filme marcante aí, cara, Lois Lane, a Margot Kidder fez. A minha TV, 79, você vê, cara, já tinha feito o primeiro, né? Olha só, é verdade, cara. Eu gostava dela. Ó, Gui, eu posso dizer que esse foi um super papo furado. Ah. Que kriptonita nenhuma vai desanimar, gente. Cara, é o seguinte, eu vou fazer uma imagem da onde a gente tá, tenho certeza que agora vocês vão compreender por que a gente quis fazer o Superman. Vou fazer umas imagens aéreas aí, ó, vocês estão vendo aí? Cara, a gente viu essas imagens e falou assim, não, a gente tá como se fosse o Superman. A gente não tá em Metrópolis, mas as imagens estão maneiras, né, cara? Não tão legal essas imagens aéreas aí, cara? Olha só que legal. Volta pra cá, volta pra cá. Ô, Gui, muito obrigado, tá, cara? Eu sou a presença aqui, eu adoro fazer papo furado cinema com você. Tá bom? Um abraço, Gui, vamos nessa? Foi.